A música Time do Pink Floyd é uma meditação sobre a passagem do tempo e a vida desperdiçada. A ideia surgiu durante as sessões de gravação do álbum The Dark Side of the Moon, em 1972, nos Abbey Road Studios. Roger Waters escreveu as músicas, refletindo suas ansiedades sobre envelhecer, enquanto David Gilmour e Richard Wright contribuíram com vocais poderosos e solos icônicos. A introdução memorável, com o som de relógios despertadores, foi gravada por Alan Parsons, o engenheiro de som. Essa abertura impactante prepara o terreno para uma reflexão profunda sobre a vida. Durante os shows, a performance ao vivo de Time era uma experiência audiovisual imersiva, com efeitos visuais deslumbrantes e som quadrafônico. A faixa se tornou um clássico instantâneo e é um dos momentos mais emocionantes dos shows do Pink Floyd. Inscreva-se e assista tudo sobre o Rock and Roll.